Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Itaito Aves. Eu sou o Luiz Lopes e vou apresentar para vocês uma raça aqui do criatório. Trata-se do Apenzeler da variedade branco. Então, o Apenzeler, ele é originário da Suíça, mais precisamente da região nordeste da Suíça, de uma cidade chamada Apenzel. Os galos dessa raça, eles ficam em média entre 1,6 kg a 2 kg e a galinha entre 1,3 kg a 1,6 kg. Acredita-se, pessoal, que a raça Apenzeler, ela tenha se desenvolvido nos mosteiros locais da região. As datas e as raças envolvidas em seu desenvolvimento são um mistério ainda. Mas uma coisa é certa, é que durante a década de 1950, quando a raça estava quase em extinção, foi o criador alemão, Kurt Fischer, quem ajudou a garantir a sobrevivência da raça. A raça chegou em Inglaterra no início dos anos 70, e foi a senhora Pamela Jackson quem os importou pela primeira vez em grande número quando obteve ovos para a incubação, e isso em 1972. A sua crista, que dá nome à raça, ela deve ser no formato em V e sempre apontada para a frente. A raça Apenzeler, ela tem uma reputação de serem avoadas, né? Mas isso é superado com o manuseio delicado. Lembrar também que elas são boas forrageiras, e para ser contidas precisam de estelas altas e cercas. A maioria dos tratadores da raça Apenzeler, ele mantém as suas aves por causa de sua aparência única, ao invés de reprodução intensiva, por causa das características da raça. Apesar do seu tamanho, eles conseguem incrivelmente alcançar a marca de 150 ovos a 230 ovos da coloração branca. A utilidade hoje dessa raça é exclusivamente para exposição. Realmente o Apenzeler é uma raça muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho e deixem o like, que em breve mostaremos mais sobre nossas aves. Um abraço, até a próxima! Um abraço, até a próxima!